Agroverdades, o agronegócio passado amigo. Apoio Agrominas e Grupo J.D.M.T. Olá amigos do Agroverdades, inicialmente eu gostaria de agradecer a todos que têm seguido aí o nosso canal, pedir que aqueles que ainda não estão inscritos, que se inscrevam, que cliquem aqui no sininho para que vocês tenham, recebam notificações dos novos materiais que são postados, pedir que deem um like para que o nosso canal seja cada vez mais valorizado aí nas redes sociais. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema que eu recebi aí já faz uma ou duas semanas, que eu recebi algum material sobre ele, que é a questão da criação do sistema de classificação e tipificação de carcaças de bovinos e bubalinos no Brasil. Esse material, o que eu recebi, está sendo discutido na Confederação Nacional da Agricultura, a nossa CNA, e é uma proposta para se criar uma instrução normativa pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que nós tenhamos aí um novo sistema de classificação e tipificação de carcaças de bovinos e bubalinos. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, eu vou falar, eu vou fazer algumas considerações aqui, mas antes eu não posso deixar de parabenizar aquelas pessoas que estão, que se dão a esse trabalho imenso, de estar tentando criar um sistema de classificação, e de, para que a gente possa ter algo mais palpável para a gente trabalhar, e, obviamente, quem está fazendo isso só tem a intenção de ajudar e tentar alavancar ainda mais a nossa pecuária de corte. Então, tudo que eu vou falar aqui não se trata de críticas e sim de sugestão. Primeiro, vamos lá. A primeira coisa que me chamou a atenção, e que já me chama a atenção desde 1970, dos materiais que eu leio de 1970, onde já havia algumas propostas de classificação e tipificação de carcaça, é que na maioria desses modelos são copiados, ou do sistema americano, do europeu, e agora mais recentemente, do sistema australiano. A maioria desses sistemas, eles consideram sistemas que são feitos para classificar rebanhos normalmente de raças europeias. E, quando nós pegamos o Brasil, a nossa realidade é outra. Com exceção do sul do país, onde nós temos raças europeias e seus cruzamentos, a maioria do Brasil, grande parte do Brasil, é composta de animais zebuínos e seus cruzamentos, com predominância de animais nelórico, principalmente. Então, nós já temos uma grande diferença no Brasil com relação ao restante do mundo, como o tipo de animal que nós temos aqui, que é de predominância zebuína. Com exceção do Rio Grande do Sul, ou mais especificamente, da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Grande parte vai ter animais com uma genética parecida com a Europa, Estados Unidos e Austrália. O Brasil, a grande parte dos animais, não se enquadra nesse padrão. Então, a gente fazer um sistema de classificação baseado no que tem nesses outros países, nós já estamos tentando classificar animais totalmente diferentes daquele modelo que nós estamos copiando. Passo 2. A maioria dos países classificam animais que são terminados em confinamento. Estados Unidos, mais de 97, 98% dos animais terminados em confinamento. Então, classificação americana só vai ser parecida com algo em torno de 10% a 15% dos animais terminados no Brasil. E aqui eu estou jogando o quê? 15% que eu estou colocando animais que, porventura, tenham recebido algum nível de suplementação. Então, 85% do rebanho brasileiro não se enquadra nesse padrão, por exemplo, um padrão de classificação americano, australiano ou europeu, por causa da alimentação. Então, nós temos animais com genética diferente e sistema de alimentação diferente. Então, a gente fazer, se a gente quiser implantar um sistema de classificação, onde o principal fator que a gente nos deixa preocupado é o grau de acabamento. O sistema, embora ele classifique, por exemplo, é o sistema que nós estamos querendo, ele é tido como gordura quase ausente. E o professor acha que é muito? É. Para animar o zebuíno criado a pasto, 3 milímetros de gordura, quem trabalha, quem acompanha abate e quem faz pesquisa com esses animais, sabe que 3 milímetros de gordura é muito. É muito. Não pense vocês, tá? Que as pessoas, às vezes, vão falar, mas eu tenho animal com 4 milímetros. Agora, quantos porcento do seu rebanho que isso representa? Se vocês forem avaliar o que nós temos, o que nós conseguimos fazer no Brasil, tá? A gente pode melhorar muito. O animal do Brasil precisa melhorar muito. Mas, esse sistema de classificação, eu temo, tá? Que a gente vai ter um sistema que, em vez de ser um classe bove, ele vai ser um desclasse bove. Porque ele vai jogar a maioria esmagadora do rebanho dos animais abatidos, ele vai cair naquela classificação de animal comum. E, dentro desse animal comum, nós vamos ter um grande mercado, que é o boi-china. Tá certo? Então, o boi-china, que ele quer um animal de até 4 dentes, tá? Aí, com acima de 16, 17 arrobas, tá? Nessa faixa de até 19 arrobas, ele vai... ele não exige grau de acabamento. Esses animais vão estar indo pra onde? Pra vara comum. Pior nível do classe bove. Cota Hilton, que são os animais títulos que todo mundo quer. Tudo bem que tem que ter rastreamento e tal. Mas, na cota Hilton, animal que vai ser classificado como comum, ou seja, é o fundo, é a rapa da classificação, você pode ter animal na cota Hilton, dentro dessa... é enquadrado como animal comum, o mais baixo nível da classificação. Então, será que nós estamos fazendo um sistema de classificação realista? Outra coisa que me chama a atenção é que, na maioria dos países, ou classificação é feita por órgão governamental ou por certificadora. O classe bove, tá? Ele propõe que isso seja feito, essa classificação seja feita pela indústria frigorífica. Gente, infelizmente, o relacionamento hoje no Brasil do produtor com o frigorífico, ele é muito ruim. E eu luto muito pra que a gente melhore essas relações, porque o frigorífico não interessa ter um produtor fraco. E nem o produtor pode querer ter uma indústria fraca. Então, nós temos que tentar trabalhar junto. Mas hoje, hoje, o produtor, ele ainda discute a toalete, como é que ela é feita, a balança. Um sistema que vai entregar pra indústria frigorífica a classificação e tipificação, onde a gente sabe que o produtor, às vezes, se ele entrar lá dentro de uma indústria frigorífica, ele não pode sequer tirar uma foto lá dentro. Eu já tive o celular meu retirado da minha mão porque eu tirei uma foto. Será que isso vai funcionar com esse nível, com esse nível de antagonismo que tem os dois setores? Eu acho que é outro fator complicador que nós teremos aí. Então, só pra encerrar, o que eu gostaria é que essa discussão da instituição normativa que está sendo proposta pra classificação e tipificação de carcaça, que ela fosse mais discutida. que elas sentassem mais pessoas para discutir. Porque, olha só, o que eu estou falando aqui, alguém que está fazendo classificação pode falar, professor, o senhor está equivocado por isso e isso e isso e isso. Pode ser que tudo que eu estou falando aqui eu esteja equivocado, mas eu precisaria de sentar e alguém precisaria de me provar isso. Entendeu? E eu não vi isso nos fóruns de discussão de pecuária de corte no Brasil. Eu, eu, não tenho visto isso ser discutido. Não tenho visto isso ser discutido. Recebi um documento, tá, que veio lá da Confederação Nacional da Agricultura da CNA, que eu dei um olhado e falei assim, ó, vou dar umas sugestões. E isso está sendo discutido agora, dia 23, lá na CNA. Então o que eu gostaria era que as pessoas, antes de bater o martelo numa coisa tão importante, que a gente discutisse mais pra ver o, pra que todos pudessem colocar qual é a sua contribuição, qual que é o seu interesse, pra que a gente possa ter um sistema de classificação e tipificação que seja realista e que seja principalmente útil. Porque senão pode ser mais um que vai ser criado, como outros que já foram e que nunca foram implantados por ser fora da realidade do frigorífico, ser fora da realidade do produtor. Mas eu, de novo, eu aproveito pra dar os parabéns pra aqueles que estão trabalhando no Clássico Bob e dizer mais uma vez, isso aqui não é crítica, é vontade e disposição pra ajudar naquilo se, toda vez que eu for convidado. Tá ok? Muito obrigado. Isso é mais um Agro Verdades, passando o agronegócio do Brasil a língua. Agro Verdades, o agronegócio passado a língua. Apoio Agrominas e Grupo J. Demito.